e aí e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera tamo aqui a minha personagem toda animada cara como é que faz isso aqui metralha não sei cara vamos saudar o povo aí seja educada menina isso agora vamos lá mais emotion vamos lá vamos aproximação amiga desculpa obrigado olá e adeus vamos lá no canal olá e adeus olá e adeus mas é o seguinte galera vamos dar continuidade na nossa série mas essa daqui é uma série nova como que funciona essa série metralha essa série vai ser uma série que vai começar e vai e não vai ter fim como assim cara é que você começa a série não termina não essa aqui a gente vai terminar lembrando que eu estou no servidor meu local tá porque porque eu quero ensinar vocês como jogar arco pô metralha você não sabe nem jogar você mano é o seguinte eu tô eu vou passar o que eu sei para você está para gente fazer uma série bacana essa série vai ser não sei se vai ser diário vai ser três vezes por dia ela vai sair todo dia que eu vou postar não sei se vai ser de segunda quarta e sexta mas vai sair às nove horas da manhã tá nas nove horas da manhã você não perca e não deixe deixar o like como que vai funcionar essa série essa série vai funcionar da seguinte forma vou tá passando o básico para vocês tá principal galera quando você entrar no servidor vamos supor que você entrou no servidor você vai ter que achar uma localização boa para tá fazendo a sua base você vai precisar metralha mas pô metralha tá tá alguma coisa diferente aí tu pegou uma pedra deu quinze pedra é porque eu dei uma upada no servidor tá eu dei uma upada para mim ficar mais tranquilo tá é não que eu queira assim tá ligado mas assim eu quero dar uma melhorada aqui no servidor tá ligado porque é o seguinte ó e mais uma coisa galera é o seguinte por exemplo vem aqui ó tá vendo a novo nível disponível acesso ao inventário é para aplicar então você aperta o bolinha vem aqui ó tá vendo aqui ó pontos de engrama disponível ou você vem aqui ó colocar aqui ó tá ligado vocês coloca velocidade de fabricação é o como você vai é demorar né para fabricar por exemplo aqui no inventário você tem as fabricações vou mostrar pra vocês aqui agora deixa eu mostrar aqui tá vendo aqui a picareta vou clicar em cima dela vou colocar aqui a fabricar item ó de olha olha a diferença tá vendo olha o tempo que demora beleza agora o que eu vou fazer eu vou dar uma melhorada na velocidade de fabricação vamos lá vamos fazer mais uma dá uma olhada já foi um pouco mais rápido então quer dizer galera isso daí ajuda bastante você que tá com pressa de falar não é pra jogar nada não metralha pra você que tá com pressa de jogar de jogar o arco e fazer suas coisas rápido então isso aí vai ajudar bastante lembrando que itens necessários são picareta machado e a fogueira e as parque de madeira tá então a gente vai tá fazendo isso daí então agora eu vou pegar um pouco de de palha tá muita palha porque vocês estão vendo ali que tá absurdo né como eu disse para vocês se vocês forem no oficial vai demorar um pouco para vocês conseguirem fazer qualquer coisa porque porque no oficial tá ligado né só vai pegar uma pedra uma madeira e assim por diante então não vai ser tão simples porque que eu fiz assim para ser um pouco mais rápido da série tá ligado para para não ficar tão tão maçante aquela coisa tipo nossa ele tá pegando pedrinha ainda nossa entendeu galera é para vocês aprenderem então o básico é farm o princípio de tudo é farmá e quando vocês forem farmá lembrando a picareta ela pega mais sílex ó tá vendo ó pedras são poucas e qual que pega o a pedra metralha qual que a gente consegue pegar pedra vamos lá vamos fazer uma achadinha aqui também ó machadinho você vai precisar de madeira né estamos com algumas madeiras ali eu peguei para para caramba ali ó tá vendo agora você vai precisar de lá um sílex no caso que é o que você precisa madeira uma e 10 palha para fazer vamos lá vamos fazer uma coisa ah deixa eu ver aqui o que eu preciso aqui eu preciso de fibra cara eu não tenho fibra ali mas depois a gente faz vamos fazer uma fogueirinha também tá que são os itens necessários e eu vou aumentar o meu dano aqui porque eu gosto de aumentar o dano tá ligado que eu sou um cara que gosta de dar dano em todo mundo lá como eu vou fabricando vai subindo o ponto de level ali tá ligado então eu já fiz a o machado tá eu já fiz a fogueira vou colocar uma fogueirinha aqui só para o cara eu vou vou achar o lugar da base né galera vocês querem saber como que faz assim o que que eu faço vamos atrás de um lugarzinho para fazer a base normalmente galera eu recomendo vocês fazerem na localização easy tá ligado só que normalmente a localização que tá escrito easy é onde todo mundo vai fazer base tá ligado é onde todo mundo pensa em fazer base então aí você que avalia né aonde vai fazer tudo certinho e localização plana cara tá vendo aqui ó localização se nossa caramba rola aí rolou tudo uma localização bacana aqui tá vendo e tá tendo briga ali ó tá vendo ó Raptor ali os bichos lá lá Raptor não é carno com do 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 deixa eu sair daqui deixa eu sair daqui senão vou morrer vai dar nem nega ali se eu for ali vamos sair daqui mas assim eu particularmente gosto de fazer a base em lugares mais altos né e plano só que particularmente faça no primeiro lugar vou fazer uma base aqui só para gente começar para dar início na nossa série né deixa eu ver aqui que eu vou fazer vamos lá tá eu vou eu vou pegar fibra vamos pegar fibra aonde você consegue fibra aqui ó nas plantinhas tá vendo tá tá saindo fibra lá tome fibra tome fibra vamos pegar fibra e é o seguinte normalmente as pessoas estão tendo dificuldades estão totalmente perdido no farm então galera basicamente eu recomendo vocês fazendo o que eu tô fazendo é isso aqui é o início de tudo galera não adianta falar metade mas isso daí é que você tá um servidor aí que tá mais x você consegue fazer mais rápido independente fazer mais rápido devagar essa é a manha do arco independente você tem que fazer isso aqui não tem jeito cara bem que eu queria já pular essa etapa chata mas não tem como essa etapa aqui é a mais chata que tem mas até você pegar um level bom deixa eu fazer tudo aqui aumentar mas você tá fabricando tudo aí como é que faz cara eu não tô sabendo então é o seguinte ó tem os engrams point você libera aquilo que é necessário para você eu recomendo as foundation e a roupa metade a roupa por enquanto eu particularmente eu gosto de não liberar agora tá ó o styling também é bom para depois a gente tá tomando um trike o narcótico é bom o pilão eu já liberei tá deixa eu ver o que mais vamos lá a bolhadeira cara bolhadeira o que que ela faz ela ajuda a segurar alguns bichos ó já temos casa de madeira ó já dá para mim tá fazendo ali as foundation de madeira cara aqui tá sendo rápido mas só que é o seguinte independente cara sendo rápido sozinho você tá ligado como é que vai ser né então vamos lá galera eu vou fazer a base aqui mesmo só para gente dar início aqui não cara que não eu quero um lugarzinho plano galera quero um lugarzinho plano isso e metralha se eu entrar no servidor pvp como é que funciona funciona que você tem que é aí você tem que lutar contra players tá ligado você tem que lutar contra os dinos né nos casos selvagem e também cara tá ligado né mano tá ligado qual é que é a cena né não vai ser tão simples assim mas não deixa de ser divertido e recomendo entrar com a tribo cara sem uma tribo não dá não sem tribo não dá cara lixe sem chance é aqui mesmo que eu vou fazer a base cara eu gosto desse lugarzinho aqui deixa eu ver aqui vamos lá vamos lá opa vamos colocar aqui colocar aqui ó comentário como é que que você fez aí para colocar a cara você vem aqui ó aperta bolinha vem aqui no seu inventário clica em cima do item e coloca no slot rápido aqui ó tá vendo ó lote rápido aí depois é só você utilizar né o que você quer no caso direcional é para cima para baixo do lado tá ligado aí eu vou aqui colocar a pareidinha aqui pronto eu já tô com fome vamos pegar aqui a frutinha vamos comer aqui um pouquinho de frutinha aqui aqui para dar um talento e essa série cara eu ia fazer com mega lodon só que infelizmente a gente não consegue entrar no rosto local junto ainda tá bugado infelizmente o sistema do arc no ps4 ainda tá bugado metralha você vai continuar só fazendo arc no ps4 não cara segunda e quinta-feira tem as séries de arc no canal no xbox one então não deixe de acompanhar na playlist cara temos a playlist de xbox xbox one cara é isso aí vamos lá nossa metralha você tá animadinho cara você tá tão assim parece que tá para escrever um passarinho verde o que que tá acontecendo não cara é que a gente se anima quando o canal começa a ter um feedback bom e graças a vocês aí o canal tá tá indo tá fluindo vamos lá galera eu vou fazer uma basezinha marotinha aqui com vocês e os também metralha como que vai ser cara então eu vou deixar na descrição na descrição não não desse vídeo mas dos vídeos que eu for tá mando eu vou deixar na descrição o quanto de tempo demora level é quanto x e tal essas coisas entendeu ai como assim porque tipo assim se for no oficial ele demora um tanto se for num num ipad igual eu tô aqui não que seja 15x que nem no caso o meu servidor aqui eu coloquei 15x aí ele demora um tanto para tá subindo e assim por diante então galera demora tem outros que não demora e assim por diante vamos vamos aumentar aqui o dano aumentar o dano deixa eu ver o que mais aqui eu vou colocar a fogueirinha galera dá para clicar em cima aqui ó tá vendo ó cliquei em cima da fogueira opa opa deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem cadê a fogueira fogueira tá aqui ó eu cliquei uma vez em cima da fogueira e usar item aí você aperta bolinha lá vai estar para você selecionar tá vendo você coloca aqui a fogueirinha de boa tá ligado aí você colocou a fogueirinha agora vamos correr atrás de palha para tá terminando a nossa base deixa eu ver aqui se dá para fazer de madeira já não já faz de madeira 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 tá faltando madeira cara vamos pegar madeira tem um pouquinho de madeira ali e aqui galera estou próximo do pântano um dos lugares mais perigosos que tem para estar fazendo base e eu gosto de fazer aqui porque eu sou meio que hardcore meio bruto tá ligado com nós é assim eu acho tem um dilo ali eu não quero graça com dilo não tô brincando eu não sou hardcore não eu tô só só brincando com vocês tá ligado vamos lá galera então galera eu espero que essa série a gente continue até o fim a mais metralha jogar assim é de boa cara não é que eu não queira jogar cara é que pensa numa coisa cara os servidores estão lotados eu eo mega a gente tentou entrar no servidor e tava lotado cara lotadíssimo não teve como eu entrar a gente tá tentando deixa aumentar a estamina vamos lá deixa eu ver aqui pimba vamos lá deixa eu colocar aqui vamos lá opa fazer as paredes aqui para tá terminando vamos lá deixa eu ver aqui o que falta aqui e pronto galera lá nossa casinha já tá já tá criando forma cara dá uma olhada na nossa casa aí tá criando forma velho olha que coisa bonitinha casinha de palha casinha de palha cara olha que coisa linda velho deixa eu vou tampar ela aqui e vamos lá vamos pegar mais palha galera vamos pegar um pouquinho só um pouquinho vamos terminar tudo aqui deixar ela terminadinha e metralha eu quero fazer uma pergunta para você metralha tu vai jogar com os inscritos no ps4 também igual você fez no xbox one sim cara vamos jogar só que para mim jogar com vocês inscritos eu preciso de um feedback bom precisamos de 150 likes nesse vídeo tá se vocês meterem 150 likes nesse vídeo cara a gente vai começar a jogar com vocês nossa aí que bacana cara que seria então a gente vai fazer de tudo aí para estar tendo entretenimento com vocês cara porque vocês que movem o canal do tio metralha tá ligado deixa eu só aumentar um pouquinho o peso aqui olha o peso olha o peso onde é que foi cara olha o peso onde é que foi é apelativo não galera apelativo é uma situação meio complicada cara deixa eu ver aqui pegar um pouquinho de palha aqui vamos subir lá em cima tem dilo ali cara nós tem dilo pra caramba ali cara vamos 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 sair louco daqui cara um dois três três né quatro são quatro paredes esperar fazer tudo daí eu já coloco tudo em volta aqui galera e metralha vai ser fácil igual você tá fazendo aí no oficial não cara eu recomendo vocês jogarem bastante quando tiver double xp quando é isso metralha todo final de semana todo final de semana temos os eventos de double xp cara isso daí ajuda bastante tá ligado a gente consegue tá ocupando pra caramba os personagens deixa eu ver aqui dá pra fazer mais algumas fundações aqui de de madeira no caso né galera deixa eu colocar aqui ó no rápido aqui ó e aí metralha o que que você vai fazer agora tu vai colocar aí de boa ó coloquei a pronta coloquei mais uma de madeira coloquei mais outra coloquei mais outra aí ó galera já era mais uma de madeira só mais uma aí pra tá terminando aí a gente já finaliza aqui a parte de madeira da casa e galera quer acompanhar um canal bom canal de humor um canal bem da hora é do mega lodon cara tá na descrição do vídeo vai lá dar aquele apoio pra ele apoiar o mega lodon e ele está gravando junto com o tio metralha lembrando que tá na box aí do canal também né se vocês colarem aí na box do canal vai ter o mega lodon e vai ter também alguns parceiros aí na descrição cara então bora lá apoiar a galera dá aquele apoio vamos que vamos que o bagulho é louco que dia que vai ter live metralha toda sexta-feira a partir das 8 horas temos live stream pra vocês cara vamos lá deixa eu fazer eu acho que é mais uma né galera mais uma né vamos lá vamos liberar mais algumas paredes aqui deixa eu ver se eu consigo liberar parede vamos liberar mais algumas coisas aqui a boleadeira já liberei plataforma de madeira eu preciso preciso disso aqui preciso disso aqui cara preciso disso aqui disso aqui também vamos ver aqui um barquinho não não quero barquinho já vamos liberar coisa de pedra cara já dá pra fazer casa de pedra a coxa de alimento não quero acho que é só né galera por enquanto ó dá pra fazer os portões aqui cara ó vamos lá deixa eu ver o que mais acho que é só galera deixa eu ver parede plataforma tá tudo no jeito cara tá tudo do jeito que eu queria velho tá ruindo vamos lá então deixa eu ver aqui ó já dá pra fazer já fazer umas paredes de pedra que já dá pra passar a casa pra pedra é mas no caso galera vamos lá deixa eu upar um pouquinho aqui o mili o peso depois eu por mais um pouco galera vamos lá que eu pegar aqui vamos aqui ó vamos pro nosso barraquinha aqui vamos ver o que a gente vai fazer aqui eu vou terminar só só essa só essa foundation aqui ó tem uma uma fundaixinha aqui ó pronto já era agora passa papel aqui que vocês acha galera já passa papel já né a gente já termina aqui com pedra galera para fabricar de pedra só vim aqui a dar um clique se você quiser fabricar tudo você clica aqui ó pronto fabricou tudo beleza eu vou fazer isso aqui vou colocar isso aqui agora vamos lá ó temos duas paredes de pedra deixa eu ver aqui temos aqui ó cara já temos tudo no jeito ó temos duas paredes de pedra vou colocar aqui aqui ó aqui 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 e agora já era galera já estamos com quase tudo no jeito mas é o seguinte galera aqui eu preciso fechar o teto só que antes de fechar o teto eu vou fazer cadê o baú a vou fazer o baú dá para fazer mais um eu vou aumentar um pouquinho mais a estamina peso coisa a beleza estamos liberando algumas coisas aqui galera eu vou telhado de palha ou telhado de madeira já vamos direto para o telhado de madeira cadê a plataforma dá para fazer dois aqui pronto estamos aqui e deixa eu ver aqui galera e peraí vamos lá vamos lá e deixa eu fazer aqui o mais perdi que segue tiroteio cara deixa eu ver aqui pronto ao teto já tá no jeito galera pronto uma plataforma duas cara deixa eu fazer o baú eu vou estar finalizando a casa aqui para estar encerrando o vídeo galera porque vocês sabem né isso aqui vai ser basicamente uma série que eu vou estar explicando para vocês o básico do arco o basicão quando eu digo básico mesmo é o básico eu não sei o que vocês querem ver deixe nos comentários tá é principalmente cara é a metralha eu quero ver você tá mando isso eu quero ver você fazendo aquilo tá ligado porque a gente vai aprendendo com vocês também o que vocês querem ver no vídeo né deixa eu ver aqui eu vou dropar isso aqui vou comer isso aqui deixa eu ver aqui vou comer mais isso aqui e vamos ver qual é que é cara deixa eu ver aqui o que eu preciso para estar terminando a plataforma de madeira cadê plataforma de madeira só precisa de fibra cara eu vou pegar umas fibras ali já era a gente já finaliza o teto ah não cara ah puta susto velho esse bicho aqui galera ele não não faz dano nenhum se você não bater nele né se ele bater em você ele desmaia cara uma pancada só desmaia você então não é muito bom não é muito recomendado e essas mega neuro aqui cara se ela vim mutirão te atacar você tá na roça cara sai fora que o bicho pega tá ligado deixa eu ver aqui já estamos aqui com a com a plataforma deixa eu fazer mais um a mais três aqui ó já dá para estar finalizando a casa deixa eu ver aqui deixa eu colocar um pouquinho mais de 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 dano cara dano a gente usa bastante pelo menos eu uso né deixa eu ver aqui cara tem alguma coisa aqui voando olha é a mega neura cara fica atento com ela cara fica meio atento deixa eu ver aqui vamos lá deixa eu pegar aqui pronto agora é só terminar aqui deixa eu ponhar aqui mais um mais outro mais outro deixa eu ver aqui o que tá faltando para fazer mais um para estar finalizando aqui galera deixa eu ver aqui tá faltando madeira vamos pegar mais umas madeirinhas aí e só finalizar e mostrar para vocês a nossa casa nova cara casinha nova aí aonde a gente conseguiu tá fazendo e mano não se esqueça né tem aí na descrição o canal do mega tamo junto quer se inscrever no canal dos parceiros descrição e tamo junto aí deixa eu ver aqui fazer aqui cadê o x é o x isso é o x a mega neura só de rolê não 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 vem não não vem não cara que que é isso cara que que esse bicho veio voando aqui em mim vamos aqui deixa eu ver aqui pronto terminamos dá uma olhada na casa totalmente terminada depois a gente vai estar passando ela para pedra tá então galera porque que eu estou fazendo bem rápido assim no caso o vídeo né para a gente estar mostrando para vocês os itens básicos né o básico do arco para vocês estarem aprendendo ah mas metralha assim no servidor oficial é totalmente diferente sim concordo mas só que tem muita gente que quer ter pelo menos uma noção né quando for jogar no oficial então aquele likezinho maroto aquele favorito se inscreva no canal do metralha tamo junto e mano deixa eu tirar uma print aqui que essa casa ficou muito top tá ligado ficou top aqui deixa eu ver vamos lá como é que ficou a casinha do tio metralha a casinha casinha do tio metralha ficou top não ficou galera só falta terminar ela mas tamo junto é nóis valeu metralha gamer com mais um vídeo para vocês